Atenção! Começa agora uma teleaula de Matemática do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 65. Bons estudos! Oi! Você já reparou como a todo momento a gente encontra gráficos comunicando alguma coisa pra gente? É só a gente ler o jornal que a gente encontra um gráfico. Olha só esse aqui. Ele mostra a oscilação do ouro de maio de 95 a agosto de 95. Veja que este gráfico relaciona os meses do ano com o volume de ouro negociado a cada mês. É, mas os gráficos, é claro, não são uma exclusividade dos jornais. Eles estão em toda a parte mesmo. Em relatórios de empresas, em análises econômicas, em estudos do governo, enfim. É só você prestar atenção que vai ver como os gráficos cercam o nosso dia a dia. Por isso, não resta a menor dúvida. Se você quiser estar sintonizado ao seu mundo e às coisas que acontecem à sua volta, você precisa saber ler e interpretar gráficos. Por isso, na teleaula de hoje, nós vamos ver um tipo de gráfico. O gráfico de uma equação. Onde a gente vai ver que as equações do primeiro grau podem ser representadas graficamente por uma reta. E vamos ver também como uma reta é determinada por dois pontos. Para representar graficamente uma equação do primeiro grau, basta escolher dois pares ordenados de números. Oi, Zeca. Nossa, Zeca, que cara. O que foi que aconteceu? Ah, esses gráficos. Que gráficos? O gráfico de uma equação de primeiro grau. Ué, o que tem? É que eu tenho uma prova amanhã e tá difícil de entender. Eu não sei mais o que eu faço. Já sei, Zeca, já sei. Já entendi. Não precisa falar mais nada. Você tá querendo uma forcinha, não é isso? Você faria isso por mim? É, claro que faria, Zeca. Manda, qual é a equação do primeiro grau que a gente vai colocar no gráfico? Tem essa aqui, ó. A soma de dois números é igual a cinco. Quais são os possíveis valores para esses números? Fácil, não tem segredo. Olha só. O enunciado diz que a soma de dois números dá cinco, certo? Então vamos transformar isso numa equação. Meus dois números são o x e o y. Somados dão cinco. Agora a gente vai criar uma tabela com alguns dos possíveis valores de x e y e seus respectivos pares ordenados. Se x mais y é cinco, então eu posso dizer que y é igual a cinco menos x, certo? Como assim? Calma, eu já te mostro. Para x igual a zero, eu tenho um y igual a cinco. Já para x igual a 0,5, meu y é 4,5. Se x for 1, meu y vale 4. E assim eu vou construindo minha tabela. Para cada valor de x, eu obtenho um novo valor para y. Pronto. Com esses valores de x e y, eu já consigo construir o meu gráfico. Eu vou separar esses valores aqui, que eu consegui para x e y, e colocá-los no plano cartesiano que a gente já conhece. Então vamos lá. Quando x é zero, y é cinco. Então, aqui está o meu primeiro ponto. Já para x valendo 0,5, que eu marco aqui, o meu y vale 4,5, que eu marco aqui. E assim eu vou, marcando no plano cartesiano, todos os pares que eu encontrei para x e y. E agora? Agora a gente vai ligar todos esses pontos. Veja. Observe que ao ligarmos todos os pontos, a gente obteve uma reta. Essa reta é a representação gráfica da equação x mais y igual a 5. Como você viu, o gráfico da equação x mais y igual a 5 deu uma reta. Agora, você entendeu como foi que se chegou a essa reta? A partir da equação x mais y igual a 5, a gente construiu uma tabela com vários valores para x e y. Marcamos os pontos correspondentes aos pares ordenados no plano cartesiano. E depois, unimos esses pontos, obtendo assim o desenho, a representação gráfica da equação. Como você pode observar, nós chegamos a uma reta. Como a reta é uma figura geométrica formada por infinitos pontos, a gente pode concluir o quê? Que existem infinitos valores que satisfazem a equação x mais y igual a 5. Bem, mas ficar num exemplo só não dá, né? Vamos ver outro exemplo de equação do primeiro grau e seu respectivo gráfico. E que equação a gente vai resolver graficamente agora? Hum, anota aí. x menos y igual a 3. E aí, dá pra fazer? Acho que sim. Vê se tá certo. A primeira coisa é criar uma tabela para os possíveis valores de x e y, certo? Agora, eu vou preenchendo a tabela, descobrindo os valores de x e y e os respectivos pares ordenados. Aqui está. Meu próximo passo é marcar esses pares todos no gráfico. E depois, unir esses pontos. Olha, deu novamente uma reta. É claro que deu uma reta. Todo gráfico de uma equação do primeiro grau sempre dá uma reta. E depois de ter feito esses dois gráficos, a gente pode chegar a algumas conclusões. Que conclusões são essas? Olha só. A primeira conclusão é que a cada par ordenado obtido pelos dados da tabela, corresponde um ponto no gráfico. Outra conclusão importante. Há infinitos pares que satisfazem a equação. Mais uma. O gráfico da equação tem infinitos pontos. E por último, todos os pontos do gráfico estão alinhados. Agora, se você quiser conferir se essas quatro afirmações são sempre verdadeiras, é só você criar novas equações do primeiro grau. Construir suas tabelas e seus respectivos gráficos. Como nós já vimos, o gráfico de uma equação do primeiro grau é sempre uma reta. Agora, se o gráfico de uma equação do primeiro grau dá sempre uma reta, será que a gente precisa determinar todos esses pontos, como os que a gente viu na tabela, para construir o gráfico? O que você acha? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Para começar, deixa eu imaginar um ponto no plano. Quantas retas será que é possível traçar nesse plano passando por esse ponto? Olha que interessante. Existem muitas, infinitas retas que passam por um ponto. Agora vamos imaginar dois pontos nesse plano. Quantas retas passam por esses mesmos pontos ao mesmo tempo? É claro, apenas uma única reta passa por esses dois pontos no plano. Ah, acho que eu estou chegando a uma grande conclusão. Dois pontos são suficientes para determinar uma reta, o que significa que podemos desenhar uma reta conhecendo apenas dois pontos sobre ela. Ah, quer dizer então que eu não precisava ter determinado tantos valores para x e y, bastavam dois pontos e eu já conseguia desenhar a minha reta? Exatamente, Zeca. Mas não se esqueça que nós estamos falando dos gráficos da equação do primeiro grau. E como esse gráfico é uma reta e para se desenhar uma reta bastam apenas dois pontos, então é necessário que a gente descubra apenas esses dois pontos. É, mas agora eu fiquei curioso para ver se isso funciona mesmo. É claro que funciona, Zeca, mas já que você quer tirar a teima, então represente graficamente aí para mim a seguinte equação. Manda. x mais 2y igual a 8. Deixa comigo. A equação é x mais 2y igual a 8. Agora eu faço a tabela e vou determinar apenas dois pares para x e y. Aí estão. O próximo passo é marcar esses dois pontos no plano cartesiano. E finalmente, construir a reta da equação x mais 2y igual a 8. Olha, e não é que bastam apenas dois pontos mesmo para construir a reta? É claro que bastam apenas dois pontos, Zeca. Satisfeito agora? É, dessa vez eu vou ter que tirar o chapéu, viu? A matemática realmente é uma coisa surpreendente. E você reparou uma coisa aí nesse gráfico? Que quando x é igual a 8, y é igual a zero? Aham, sim, está claro no gráfico. E isso dá para a gente comprovar algebricamente. Como? É fácil. É só substituir na equação. Veja. A equação é x mais 2y igual a 8, que pode ser transformada em y igual a 8 menos x sobre 2. Se eu substituir o x por 8, veja o que acontece. y fica sendo zero, que a gente já tinha confirmado pelo gráfico. Quer dizer que pelo gráfico eu consigo enxergar as relações entre x e y, mesmo sem ter encontrado os pares na tabela? Exatamente. Agora eu quero te chamar a atenção para mais uma coisa importante nesse gráfico. O que é? Veja que a medida que os valores de x nesta equação aumentam, os valores de y diminuem, decrescem. Para x valendo zero, meu y foi de 4. Já para x valendo 1, o y foi de 3,5. Que interessante isso. Mas olha só, com o gráfico daquela segunda equação, o x menos y igual a 3, aconteceu o contrário. Que contrário? Olha aqui, aqui a relação é outra. A medida que os valores de x aumentaram, que eles cresceram, os valores de y também aumentaram. Gostei de ver, hein, Zeca? Você já está até interpretando os gráficos. Desse jeito, ó, você vai arrasar na prova. É, Deus te ouça. Mas, seu Joaquim, me fala uma coisa. Diga. É, dá para representar no mesmo plano cartesiano um grupo de equações? Claro que dá. E como é que fica? Ah, então vamos ver. Essas são as nossas equações. Vamos fazer as tabelas para cada uma delas e descobrir dois valores ou pares ordenados para x e y. Agora que a gente já encontrou os dois valores para x e para y, cada uma dessas equações, vamos colocar tudo isso no gráfico. Primeiro eu coloco os dois pontos da equação A. E na sequência, ligo esses dois pontos. Agora faço o mesmo com os pontos da equação B e obtenho mais uma reta. E a mesma coisa com as equações C e D, chegando a mais duas retas. Olha só o que aconteceu. Todas as retas são paralelas entre si e se deslocam uma unidade em relação à reta anterior, tanto no eixo X como no eixo Y. Agora eu vou fazer mais uma coisa. Vou colocar mais duas retas aqui no gráfico. Veja. Se as retas são paralelas entre si e se deslocam uma unidade em relação à anterior, então eu posso afirmar que a reta E tem como equação X mais Y igual a 5. E a reta F tem como relação X mais Y igual a 0. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as equações do primeiro grau podem ser representadas graficamente por uma reta. E uma reta é determinada por dois pontos. E que para representar graficamente uma equação, basta escolher dois pares ordenados. Agora é com você. Invente outras equações do primeiro grau e represente essas equações num gráfico. E depois você confere o que você aprendeu nesta teleaula. Porque no nosso próximo teleencontro tem mais. Até lá. Legenda Adriana Zanotto